Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Olha só, hoje eu vou mostrar para você uma função muito legal, que é o auto-repost para anúncios, para posts no Facebook. Você que gosta de divulgar de forma orgânica lá no Facebook, essa é uma estratégia muito legal, muito bacana, porque você reposta o post como um modelo. Primeiro a ferramenta faz um post, depois ela pega e usa como um modelo para publicar em vários grupos, tudo de uma vez só, tudo no automático. E dessa forma que aumenta o engajamento e evita bloqueios de conta ali no Facebook. Por isso é muito importante e é muito legal. O link da ferramenta vai estar aqui na descrição do vídeo, vou estar deixando ali com descontão para vocês. E, claro, antes de eu ir para a tela e mostrar para vocês, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Clica ali embaixo, se inscreve no canal, a gente fala muito sobre marketing digital, vendas, renda extra, inteligência artificial, muitas coisas muito interessantes. Por isso você deve fazer parte clicando em se inscrever, ok? Se inscreve, custa nada e já vai deixando o teu like. Olha só, na tela eu vou filmar aqui, vou fazer a filmagem com o meu celular, porque por proteção de tela, questão de segurança, a ferramenta não permite fazer filmagem com o computador. Então eu vou filmar com o celular, espero que vocês consigam ver bem direitinho, vou fazer bem bonito aqui também. Então, para mostrar para vocês como que funciona e como é feito. Vou aproveitar já para divulgar, claro, o produto meu. Então, tá, vamos lá para a tela. Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só, estou tentando filmar aqui, vou filmar a tela aqui. Essa aqui é a ferramenta, tá? Estou logado com uma conta minha aqui já. Você pode adicionar aqui quantas contas tu quiser aqui nessa ferramenta. Olha, você pode adicionar várias contas. É uma conta que tem várias opções, como publicar um mural, enviar mensagens, adicionar amigos, curtir, promover página, promover eventos, entrar em grupos, criar lista, loop, compartilhar, as configurações. Bom, vamos lá, pessoal. Para isso, a gente vai usar essa função aqui, public post em mural. Aqui em post em mural vai abrir as opções aqui. Nós temos aqui, post em selecionar grupos. Tem várias opções aqui, discussão, vendas. Venda em múltiplos grupos, venda em múltiplos grupos, repost. Essa é a que a gente vai usar, tá? Então aqui, depois você tem aqui, comentar, repost, postar no mural e marcar as pessoas, tá? Deixa eu fechar aqui. Marcar amigos, tá? Aqui, postar aniversariante. Você pode estar enviando feliz aniversário para os seus amigos. Cara, tem muita coisa que é postar no mural dos amigos, postar em páginas, postar... Cara, muita coisa interessante de fazer vários vídeos sobre essa ferramenta aqui, tá? É muito legal. E o link está na descrição do vídeo. Então eu vou escolher essa opção aqui, ó, tá? Que eu falei aqui, ó, essa aqui, tá? Eu vou selecionar os grupos, porque eu tenho vários grupos aqui salvos já, né? Então aqui eu vou abrir minha lista. Vou vir aqui, porque eu já salvei vários grupos que eu quero divulgar, né? Então aqui, ó. Grupos de renda extra. Eu dou um ok. Você pode puxar os grupos que você tem no teu Facebook ou criar uma lista de grupos que você... Simplesmente só grupos que você deseja divulgar. Então aqui está tudo pronto já, tá? E aqui eu venho agora aqui em conteúdo. E olha aqui só. Eu estava divulgando um produto aqui. Agora eu vou divulgar outro produto. Então o que eu faço aqui? Eu vou limpar aqui, né? Vou limpar, vou excluir tudo que tem aqui. Para colocar o outro conteúdo que eu vou divulgar, tá? Então aqui, a descrição. Então o que a gente faz aqui? A gente vem aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Já colei aqui. Eu vou copiar agora o título aqui. Eu vou aproveitar e copiar esse título aqui. Então olha só, pessoal. Eu já copiei. Copiei esse título aqui, ó. E colei aqui em cima, tá? Em nome. Coloquei o título aqui, ó. Tá aqui. Deixa tudo normal. Aqui não precisa mexer. A descrição está aqui. Eu copiei esse link aqui, ó. Que é da página de venda. Vou até excluir lá. Para não duplicar. Não divulgar duas vezes. E eu vim e colei ele aqui embaixo. E marquei aqui, ó. Link. Você pode também, lembrando que você pode estar colocando arquivo, pasta, imagem. Pode estar publicando várias coisas aqui, tá? Então é bem legal mesmo. Então se eu começar a divulgar agora aqui. Se eu quiser, eu simplesmente clico aqui, ó. Ok. E olha só o que vai acontecer. Ele vai começar a postar tudo no automático. Olha aí. Vamos ver. Olha só, pessoal. Pode ver aqui embaixo. Ele está pesquisando aqui, ó. Pesquisando grupos, tá? E agora aqui, ó. Ele já encontrou um grupo aqui, ó. E ele vai começar a fazer a postagem, tá? Vai fazer a postagem no automático. E aí, pessoal? Olha só. Já está aqui, ó. Tá? Ele já está aqui fazendo. Olha só, pessoal. Já está aqui, ó. Fazendo a divulgação, ó. Tá? Ele já está postando sozinho, ó. Deixa eu já ver se eu consigo puxar para cima isso aqui para ver aqui, ó. Olha aqui, ó. No caso aqui, ele não tem, como ele não tem foto, ele vai publicar sem a foto. Esse daqui, tá? Com a descrição e tudo mais, ó. Até as tags aqui, etiquetas, ele colocou. Olha só, pessoal. O feiramento acabou, na verdade, colocando a imagem. Colocou a imagem e tudo mais ali, ó. Como vocês podem ver, eu vou acompanhando aqui, ó. E agora, ela já vai fazer a postagem aqui, ó. Ela é funcionando, tá? Pessoal, ela demoradinha um pouquinho, ela vai trabalhando sozinha. E depois, agora, ela está vendo? Ela publicada aqui, ó. Já está publicando. Vai publicar aqui sozinha. Então, ela vai publicar esses grupos aí, ó. Ela acabou publicando. Aí, agora, vai aguardar esse tempo aqui, ó. Ela vai aguardar um tempo aqui para poder fazer a próxima divulgação no automático aí. Muito bem, muito bem. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Claro, também, em primeiro lugar. Mas, se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição do vídeo. Terei maior satisfação em estar respondendo vocês, tirando toda e qualquer dúvida que você ficou aí, tá? Sobre o vídeo, tá ok? Lembrando, então, e reforçando, o link da ferramenta aí para postagem e várias outras funções sobre Facebook. Está aqui na descrição do vídeo, tá? E lá aqui no card, logo mais do lado, está deixando mais vídeos sobre ferramentas de WhatsApp. Automações com TypeBot. Muitas coisas bem interessantes. Tem muita coisa que no canal. Faça um tour aí. Dá uma passada nos vídeos que tem aqui. E continua assistindo os que estão aí do lado, tá ok? Fico por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Fico por aqui.